Edmundo perde a paciência com o repórter e bate boca ao vivo na Fox. Veja o que aconteceu. E você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Desculpa, Edmundo. A gente teve três pessoas que tinham questionado e questionado. Eu só estou dizendo que jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrujão. O Edmundo estava certo. A palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que, assim, na entrevista ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Pra que você mandou mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom... Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu repetir aqui no intervalo mais de dez vezes? Edmundo, desculpe. Não, não desculpo. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo que não é a primeira vez. Quem conhece esse Edmundo sabe que ele não é de ficar calado. Mas enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal www.youtube.com.br Parceiro157. Tenha uma boa tarde. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo que não... Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, PVC. Eu não desculpo que não é a primeira vez que você faz, czym você faz,